Cuidados, prevenções, uso de máscara, uso do álcool em gel, distanciamento social, evitar aglomerações, manter o contato com as pessoas. Eu sei que são coisas, às vezes, difíceis de se lidar no cotidiano, mas é preciso e importante. Nós temos recomendações dos profissionais da área da saúde, fazendo e prevenção é o melhor caminho, esta é a palavra. O caminho, prevenção, cuidados com a nossa própria saúde e cuidados com a nossa própria família, pai, mãe, irmãos, enfim. E o melhor caminho, uso de máscara, uso do álcool em gel, são cuidados necessários. Nós procuramos um especialista e ele conversou com a nossa equipe de reportagem e nos traz prevenções, dicas e são informações importantes neste momento para se combater a Covid-19. Acompanhe. Já falado várias vezes, diversas vezes para os moradores de Joara e região, a principal é os cuidados habituais. É o distanciamento, evitar o uso, manter o uso da máscara, manter os cuidados com a higiene, manter o uso do álcool em gel, quando não puder a higienização com água e sabão. E o isolamento em si, para diminuir a transmissão e com isso diminuir o fluxo de contágios e o agravamento mais rápido dessa doença. O melhor caminho é uma prevenção, como o senhor acabou de falar, doutor, a máscara realmente é necessário e preciso, as pessoas, a gente vê muitas pessoas ainda sem o uso de máscara, não acreditando que a Covid-19 foi embora. E na verdade ela está aí. A máscara é um dos itens essenciais para essa prevenção, né doutor? Sim, a máscara não vai te deixar imune à doença, porém ela vai diminuir muito o risco para menos de 5% de contágio dessa doença. Então a máscara é um fator muito importante de se usar no dia a dia, no comércio, na rua mesmo. Por mais que você esteja ar livre, manter o uso da máscara, porque nós temos gotículas, que são os meios de transmissão principal do Covid, que estão circulando constantemente no ar. Doutor, quais os sintomas da Covid? Como é que a pessoa, a gente fala muito, né, já falamos muito sobre os sintomas, mas só para relembrar o cidadão em Juara, quais os sintomas, né, a pessoa está em casa, está trabalhando, qual é o primeiro sintoma? Bom, os principais sintomas da Covid, algo que foi falado muito, é a perca do olfato e do paladar, você para de sentir o gosto e o cheiro das coisas. Porém, o vírus em mutação, que já está claramente demonstrado e noticiado, que ele sofre mutações e tem variantes, ele tem mostrado vários outros sintomas. Então aquele mal-estar, aquele corpo ruim, aquele início de gripe, aquele sintoma clássico gripal, às vezes com uma dor nas costas, o nariz escorrendo, a garganta irritada, não necessariamente deve, vai vir acompanhado com a falta do cheiro e do paladar, do gosto das coisas. Então deve-se sempre procurar. No início de sintomas, um dia ruim, vê que no segundo, terceiro dia já não está bem, deve procurar o médico para poder iniciar a investigação, iniciar o tratamento precoce, para assim evitar as complicações dessa doença, que ainda é um pouco obscuro o tratamento. Nós não temos um tratamento específico para ela ainda. Doutor, uma pessoa que contraiu a Covid, ela pode passar para o pai e para a mãe ou não? Sim. As pessoas que são contaminadas têm se usado o protocolo de 14 dias de isolamento. Nesses 14 dias, a partir do primeiro dia de sintoma, ela ainda é uma pessoa que transmite a doença. Após isso, está se usando, que não se transmite mais. Então, se você é dentro de casa, está contaminado, começou com sintomas ontem, durante 14 dias, você deve se resguardar da sua família, deve manter o isolamento do convívio com os familiares para evitar essa transmissão dos familiares. Após esses 14 dias, já pode voltar ao convívio habitual. A pessoa se recuperou da Covid. Estou recuperado. É mito ou é verdade, doutor, que eu posso transmitir ou a pessoa pode chegar perto dessa pessoa? Porque muitas pessoas ainda têm aquele preconceito ainda. A pessoa pegou a Covid, não posso chegar perto da pessoa. Queria que o senhor respondesse isso, doutor. Não, isso é um mito que ocorre na população. A transmissão são somente nos 14 dias iniciais a partir de sintoma. A pessoa viajou, doutor, saiu de Juara para outra cidade. A pessoa também deve fazer essa higienização, doutor? Tanto na saída dela, como na chegada em uma outra cidade, em outro estado? Sim, com certeza. Existem os casos que são assintomáticos, são poucos, porém existem. Então, você pode tanto levar o vírus para outro local, quanto trazer o vírus de outro local. Então, esse cuidado com a higienização, tanto na ida quanto na vinda, também é essencial. Doutor Mauro, falando agora dos grupos de risco, idosos, gestantes, a gente vê casos aí de gestantes aí. Um caso recentemente que aconteceu, inclusive no ano passado, em uma cidade aqui do Mato Grosso, onde a gestante teve o filho, mas ela acabou falecendo em virtude da Covid-19. As gestantes estão também vulneráveis à Covid? Sim, toda a população está vulnerável, tanto as crianças quanto as gestantes, idosos, toda a população. Existe, principalmente nas crianças, uma maior resistência pela imunidade deles, está mais ativa. Então, com isso existe uma menor possibilidade de complicações, mas não está impossível. Evitar aglomerações, distanciamento social também é um dos aliados para evitar, né? Com certeza. Eu sempre friso que evitar aglomerações e manter o distanciamento social não vai inibir o contágio, mas vai diminuir o fluxo de contágio, vai diminuir a quantidade de pessoas que necessitem de hospital para o sistema de saúde poder dar conta. Não adianta aumentar 100 leitos e continuar porque esses 100 leitos vão ser ocupados. Então, esse distanciamento, esse cuidado é para poder dar assistência a toda a população que precisar.